Vamos jogar! Corrida rápida! Jogar com amigos! Axel City! Vila Velocidade! Fácil! Difícil! Blaze! Pequeles! Jarrington! Starlock! Watt! Listrado! Para equilibrar um balanço, ele deve ter o mesmo peso dos dois lados! Grande prêmio de Axel City! E aí? Música de fundo Música de fundo Música de fundo Uau! 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 Zero graus Celsius? Ei! Essa é a temperatura em que a água congela e se transforma em gelo! Quartel General Expresso de Exxon City